beleza galera estou aqui mais uma vez em frente a um local uma capela monge são joão maria mostrando para vocês mais um local antigo da cruz antiga de são joão maria beleza quem fala com vocês é joel canal cabuloso sobrenatural curta compartilhe se inscreva no canal lá compartilhe com seus amigos beleza vou tá mostrando para vocês de dia que a capela beleza pessoal o nome do que eu tô no meio do mato que eu só mato olha e tá mostrando para vocês que o local onde o pessoal acende as velas vim de motoca hoje mostrando para vocês a capela a gruta são joão maria uma cruz bem antiga a cruz de cedro segundo a lenda onde ele passava ele deixava uma cruz marcando por onde ele passou beleza lembrando aí no vídeo o pessoal que gosta de assistir tô procurando o local onde ele foi sepultado quem souber e pode deixar nos comentários do vídeo aí eu sei lá me chamou atenção esse anjo o anjinho é cheio de imagens lembrando pessoal que eu não tô aqui para afrontar ninguém não tô para para denegrir a imagem e a e a fé de ninguém e a religião de ninguém e esse é o monge e são joão maria e a capela cheia de imagens vocês vê que é um local bem antigo e olha isso é o minho e essa janela tá mexendo e olha e olha mato e só mato e olha não tem vento essa janela mexendo beleza e me deu um calafrio e valeu galera e não se esqueça de se inscrever lá no canal se inscrever e compartilhar lá beleza e olha e aí e aí e aí e aí